Quando o governo do estado anuncia algumas obras e que não teve a participação direta do exército municipal, da Câmara Municipal de Vereadores, na indicação, quando se anuncia estrada, quer dizer, a gente se sente pequeno nesse momento que a gente queria participar. E se o governo municipal com a Câmara Municipal for aceito dessa forma, a gente quer participar diretamente, não somente, e desculpa a expressão, aplaudindo. A gente quer participar na indicação, a gente quer participar na valorização e no respeito. É isso que nós precisamos, porque só para aplaudir, nós estamos cansados. Essa é a verdade. Nós queremos participar. Então, Caxias recebe todas as obras anunciadas de bom grado. Mas eu sou cobrado diariamente me perguntando, prefeito, o senhor indicou essa estrada? O senhor indicou a rua asfaltada? O senhor indicou as escolas que são as beneficiadas? Infelizmente, a minha resposta foi verdadeira, dizendo não. Não fui consultado. Então, acho que essa parceria entre a Assembleia e aqui, temos respeito, o deputado Humberto Coutinho, converso sempre que possível com ele, mas acho que a gente precisa. Então, Humberto é presidente e deputado de Caxias. E eu entendo e respeito dessa forma. E ele sabe e respeita como prefeito. Então, acho que nesse momento, chegou o momento de a gente conversar, de a gente ver se ele tem interesse, como tem na cidade de Caxias, como eu tenho. Chegou o momento de a gente somar as ideias, somar as opiniões e trazer para o município de Caxias aquilo que é preciso. Eu, como prefeito, sou muito mais cobrado. E o senhor, como governador, é cobrado no Estado do Maranhão. Eu queria que essas atividades suas no município de Caxias passasse pela prefeitura, passasse pela Câmara Municipal. Eu tenho certeza que o senhor não irá se arrepender e o senhor será retribuído com o mesmo carinho que o senhor dedicou ao município de Caxias.